Música Meu amor, hoje meus votos são um pouco diferentes. Não falam sobre expectativas, pelo menos não apenas sobre isso. Falam sobre a realidade. Durante minha vida, escutei que o amor, além de sentimento, tem muito a ver com uma escolha. E sei que se vivemos um amor tranquilo, é porque além desse sentimento imenso que sentimos, escolhemos construí-lo e lapidá-lo. Música 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 Como você é importante na minha vida? Como você me faz bem? E como você transformou minha vida em algo leve, em algo gostoso e como você me ensinou o que é amor de verdade. E que a gente possa ter uma linda trajetória ainda pela frente juntos. Te amo. Música Música Meu amor, você me inspira. Música E hoje, frente a todas as pessoas que amamos, reafirmo meus votos de ser fiel, amar-te e respeitar-te. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias de nossa vida. Música 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 Música